Aí, Deus da dança, vamos terminar aqui, né, cara? Vamos nós, é nós na parada. Nós passamos muitas visões. Isso aí. Danças, né? É. Falamos até de amor, cara. A dança só diz de amor e de felicidade. E alegria, né, cara? Alegria. Manda aí, manda aí. Aí, cara, vamos terminar com a musiquinha aqui do Racionais, né, cara? Já é. Mano o brau aí. Vai lá. Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais fama arrebenta no mundão. De cordão de elite, de ziquilate, mão no bolso logo, pá, tiquital, tá bom? De louco pra mochilão, vou betar banho que vim e champanhe. Para o ar, que é pá, abrir nossos caminhos. Pobre e odiado, nós odeia as tentações, pode rir. Rir, mas não desacredita, não. Essa questão de tempo, no fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros é por violamento. Vé, que só faz peso na terra. Tira os olhos, tira os olhos. Vê se nos erra. Nós dorme prontos pra guerra e nós não era assim. Nós tem o odiça. Não quero o mal pra nós. Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa. O cheiro é de pó. Nós prefere rosa. Nós, viu? Nós quis, sempre quis o lugar. Gramar de limpar-se. Verde como o mar. Seca é branca, como a serigueira que balança. De bica no pipa, cercado de criança. Rã, rã, brau. Acorda, sangue bom. Aqui é capum redondo, brum. Não, pokémon. Zona sua, em vez, é express, concentrado.